Professora, escritora, teóloga, a mongeremita irmã Angela Tutas, que desde 2004 atua como missionária no Brasil, trabalha também na linha de formação espiritual, através de retiro, palestras e cursos de meditação cristã no Brasil e também em diversos países da Europa. Diante de tantos títulos maravilhosos que muito tem contribuído para a formação de milhares de cristãos dentro da Igreja Católica, a paróquia São Pedro, nesta última semana do mês de janeiro, recebeu a irmã Angela Tutas para uma noite especial de dedicatória de dois dos seus grandes lançamentos, a viúves e a arte da vida espiritual. Na paróquia São Pedro, nessa noite especial de dedicatória, a autora falou sobre o objetivo de suas obras. O objetivo das duas obras, uma sobre a viúves, fundamentos bíblicos e teológicos, e a outra sobre a arte da vida espiritual, é de evangelizar, quer dizer, levar conhecimentos para as pessoas que eu nunca vou alcançar. Então, através dos escritos, a pessoa pode entrar em contato com aqueles princípios e fundamentos que o ajudarão no crescimento da vida espiritual. No livro Arte da Vida Espiritual, a autora ressaltou a importância da obra no crescimento espiritual de cada cristão. Há pessoas que gostariam de crescer, de crescer espiritualmente, de ter uma evolução espiritual, e não sabem como. Então, através dos livros, a arte da vida espiritual se propõe um itinerário. Como a pessoa deve, passo por passo, cultivar a espiritualidade a partir do próprio corpo, o cuidado com o corpo, que é fundamental, com a saúde, a saúde física, mental, espiritual. Depois, como cultivar a oração do coração, que acho que é a base. Na obra A Viu Vez, a autora enfatizou. O livro sobre a Viu Vez também nos ajuda a conhecer o que se passa no coração de uma pessoa que perdeu o ente querido. Quer dizer, a solidão, a dor, como ela pode preencher esse vazio. Para aqueles que desejam conhecer um pouco mais sobre o trabalho de adquirir as obras da irmã Ângela, pode entrar em contato pelo e-mail angelatutas.com.br.